Não tenha medo de me agarrar Toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá à toa gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá mesmo para parar Carta dá mesmo para controlar Controla, eu é controlar Controla, eu é controlar Carta dá mesmo para controlar Controla, controla Baby eu gosto do teu jeito de agarrar Quis o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito E tu, baby, vem Não tenha medo de me agarrar Toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá à toa gostar Não consigo me controlar Vou a falar sério Vou a falar sério Acosta no canto Chega mais perto Agarra desse jeito Meio atrevido Sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito E tu, baby, vem Não tem a mente de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassar Assim não dá à toa Gostar, não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá mesmo para parar Não dá mesmo para controlar Controlar, eu é controlar Controlar, eu é controlar Não dá mesmo para controlar Controlar, controlar Não tem a mente de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassar Assim não dá à toa Gostar, não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá mesmo para parar Não dá mesmo para parar Controlar, eu é controlar Controlar, eu é controlar Dream Beats 2014